Oferecimento Clínica Odontológica HD O GDF divulgou as estatísticas criminais do ano de 2015. De acordo com os dados, os homicídios caíram 14,4%, é o menor índice desde 2007. Já as mortes no trânsito caíram 18,5%, é o menor percentual desde 2000. Lembrando que o GDF não tem apenas boas notícias. Cerca de 1.800 viaturas da polícia estão fora de circulação, o que representa 43,2% da frota.